Deputado, a gente tava falando aqui da questão da censura, que ela começa devagarzinho, começa devagarinho, aí vai aumentando. Você não acha que isso tá acontecendo com a questão de caçar os deputados que são oposição? Enquanto vai indo, a gente vai conseguindo e vai indo um por um. Se você reparar bem a fala do Flávio Dino, ele fez um comentário, se eu não me engano, ontem, até que a Metrópole repercutiu e tudo mais, falando que ele quer que as big techs respeitem as decisões deles e ele deu um detalhe ali que eu observei e chamou muita atenção. Onde ele falou o seguinte, que quer que seja feito como foi feito no período das eleições de 2022. Você reparou aquilo? Falou nesse sentido? Ali tinha censura. Em 2022, deputados tiveram suas redes sociais bloqueadas, apagaram diversos conteúdos, então ali já tinha. Você lembra que a Meta até foi divulgada, que montou uma parceria entre a Meta e o Tribunal Superior Eleitoral, um estúdio, tipo, então, Facebook e Instagram, eles tinham montado um acoplado ali para dar suporte ao Tribunal Superior Eleitoral na censura. E é isso que eu acho que, de certa forma, o Flávio Dino está dizendo que ele quer. Ele quer que as grandes redes, elas criem um ambiente compartilhado com o Ministério da Justiça, e aí ele faz uma ameaça que, se fosse o Bolsonaro que tivesse feito, tinha sido cassado. O Flávio Dino falou o seguinte, que ele manda na Polícia Federal, ele fez a seguinte afirmação, e falou que se o pessoal não obedecesse, poderia virar réu de investigações. Flávio Dino fazendo uma... Isso foi uma reunião recente com os caras das plataformas. Isso. Então, o que você fala, se poderia ter censura, a gente já vive uma censura. Então, mas o deputado, isso aí é uma briga lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é a mesma briga. O Estado, ele quer ter o controle do negócio. Porque, pô, quem não quer ter controle da informação? Controle do celular de todo mundo aqui, ó. Todo mundo quer isso. Então, isso é uma briga meio que da tecnologia. Não foi falta de aviso. Na pré-campanha, na pré-campanha do Lula, antes mesmo de entrar na campanha, o Lula já dizia que ele admirava o Partido Comunista Chinês, principalmente que o Partido Comunista Chinês tinha pulso firme, que ele mandava e obedecia. Ele falava que o Partido Comunista Chinês controlava a imprensa, controlava a rede social. Ele já tinha avisado o que ele queria fazer. Aí teve um outro jornalista, onde ele falou que ele queria controlar a imprensa, que ele queria controlar as redes sociais. O jornalista falou, não, mas isso é censura, isso é ditadura. E ele falou, não, não discorda, não, concorda comigo. Então, assim, ele já avisou o que ele ia fazer. E o Lula não está lá sem um projeto de controle. Esse projeto de controlar as redes sociais, que é onde, inclusive, parece que o Zé Dirceu estava dando um depoimento há poucos dias, falando de que era importante o controle das redes sociais, porque como a esquerda demorou para entrar nas redes sociais, eles já não tinham mais domínio sobre isso. E eles não conseguem reestruturar a narrativa das redes sociais. Então, eles precisam ter o controle sobre isso. Nós estamos lutando. Nós vamos lutar até mesmo para esses projetos que estão sendo... Tentando aprovar em pedaços, o APL 2630. Nós estamos lutando, atento a todas elas, e combatendo para tentar derrubar uma a uma. Então, mas essa questão que vocês estão lutando, vocês estão se empenhando, não tem nada que o Lira e o Pacheco possam chegar e fazer ali como presidente, cada um da Câmara? Não tem nada? Na verdade, não há acordo. Porque os caras estão atropelando, né? Não, mas não é tão simples assim. Não há acordo entre a Câmara e o Senado. Não está acontecendo isso. A Câmara, ela está tendo um posicionamento muito diferente do Senado. O Senado tem se acovardado. O Senado... Parece que não existe mais o Senado. Parece que o Senado é um puxadinho do governo federal. Total. Então, assim, na minha percepção, o Senado deixou de fazer o seu papel. E aí a Câmara, o único papel que ela consegue fazer é o de obstrução. É o papel de segurar. Porque a maioria dos projetos, eles tramitam nas duas casas. Se a gente deixasse o PL 2630 passar na Câmara, ele voltava para o Senado. E no Senado, eles mudavam do jeito que eles queriam de novo. Porque eles dariam a última palavra. Então, nós vamos ser o freio desse processo. Entendeu? Às vezes dá a sensação que perdemos tudo. Mas a gente não vai entregar de mão beijada. A gente decidiu que... Ainda ao exemplo do Daltan, por exemplo, que foi um sacrifício e a gente perdeu o Daltan. E tem outros na lista. Então, assim, a gente não vai entregar de mão beijada o Brasil. Nós vamos brigar. Se for para perder o mandato, vai perder o mandato. Se tiver que sacrificar... Coitado, o Daltanzinho está chorando lá sozinho no gabinete. Tiraram ele do gabinete. Ninguém foi dar um abraço no Daltan. Porque todo mundo deve ter o rabo preso e ficar com medo.